Salve Jesus, muitas graças. Graças, boa tarde a todos. Estão com frio? Boa tarde. Ah sim, melhorou. Agora está melhor. Que todos vocês alcancem com perfumes, com as palestras, com o atendimento de todos os meus amigos e irmãos. Os familiares que vocês realmente venham, quando venham buscar, creiam naquilo que vocês vão levar para casa. Não somente um pedido, uma fórmula de como você pode ficar bem, mas sim todo amor, toda palavra, todo carinho que você aprenda a como ficar bem. Todos nós já passamos pelo plano terreno, já aprendemos muitas coisas, e às vezes voltamos para aprender outras más. cada atendimento evoluímos juntamente com todos vocês. Todo trabalho é de evolução, seja ele material ou espiritual. Todo trabalho você precisa evoluir. E é por isso que nós temos que aprender sempre. aprender com todos os que estão ao nosso redor. Todos. Aprendam sempre. Aprendam como tirar a energia. Nós agora, nesse momento, vamos tirar, pedir, agradecer a essas flores, essas rosas, a essas essências que aqui estão para fazer o nosso trabalho de amor. O nosso trabalho para que vocês levem para casa uma essência que sempre quando inalar, sempre quando sentir, vão se sentir mais fortes, mais dispostos a todas as conquistas que vocês precisam neste plano terreno. que vocês conquistem todo o amor do mundo. Que vocês alcancem o caminho do Cristo. É um caminho árduo, mas é um caminho de ascensão. Contínua. Sempre. Utilizem sempre do amor do Cristo. É com esse mesmo amor que nós trazemos todos os nossos rituais, todos os nossos perfumes, nossas velas, a nossa cromoterapia, da nossa forma, na nossa vestimenta, nas nossas joias. Tudo tem um porquê. E tudo que nós fazemos aqui para que todos vocês fiquem bem. Portanto, sempre que vier, procurem ver como é que estamos com o altar, como é que estamos com as nossas mesas arrumadas. Façam a mesma coisa para vocês. Às vezes, algumas pessoas gostariam de aprender ah, quero ver como a esmeralda faz o perfume. Faz da mesma forma que vocês fazem. Só que eu tenho uma outra energia que eu trago no meu plano. Mas vocês também têm a energia deste plano e do amor de cada um. Então, todas as vezes que estamos fazendo o perfume é quase a mesma coisa de quando estamos fazendo um almoço com desejo qualquer da manhã tarde ou noite qualquer jantar é a mesma coisa nós estamos colocando energia doutor Alonso nos explica como são as energias das frutas das legumes hortaliças verduras de cada uma delas das ervas a mesma coisa nós fazemos ao invés de fazer isso manipulando para uma alimentação nós fazemos manipulando para um perfume e assim tudo deveria ser no cotidiano de cada um cada um fazendo a sua manipulação para o melhor o melhor perfume a melhor comida porque tudo tem que estar sendo feito com amor não tem nada que você não faz com muito carinho ou com muito amor mesmo quando você não quer mas se você tem amor dentro de você até quando você não quer fazer sai bem feito porque você tem amor dentro de você então procure cultivar esse amor amor de estar fazendo uma limpeza de estar fazendo um almoço de estar fazendo um perfume de estar fazendo um trabalho o seu trabalho mas com amor com carinho mesmo que muitas vezes você prefira estar em casa assistindo alguma coisa dormindo porque está cansado mesmo assim fazendo com amor vale o que não pode realmente sem amor nenhum sem vontade nenhuma você estar fazendo alguma coisa para você ou para alguém tudo demora mais se você vem a uma casa espiritual você vai a uma igreja e pede todas as orações pedem para que faça vigília peça para que faça os rituais de desobsessões mas você não está na sintonia e deixa só para o espiritual vai ser feito mas vai demorar mais então algumas pessoas falam nossa está demorando olha estou indo há um mês dois meses e nada pouca coisa mudou na minha vida porque você mudou pouco também hoje em dia os espíritos já passaram da época de provar a existência antes precisávamos provar que estávamos aqui então havia mais efeitos físicos hoje os intelectuais estão tomando conta porque vocês já precisam estar preparados para os espíritos e não só acreditar naqueles ruins mas acreditar que o que temos aqui aos olhos está vazia a igreja mas o que temos aqui espiritualmente está bastante cheia porque todos precisam de uma boa vibração precisam de uma boa palavra e cada um de vocês às vezes trazem consigo vários outros irmãos familiares que já desencarnaram que estão necessitando desse atendimento às vezes vocês ficam sentados e até esquecem o que vieram conversar mas às vezes os que estão ao redor de vocês já lembrou já falou com eles e já está sendo atendido isso é mediunidade é sensibilidade cada um de vocês tem uma sensibilidade aproveitem sempre façam o melhor para vocês e para os familiares e para todos que estão ao redor eu gosto e eu trouxe o ritual de prosperidade que todos usam que é o ritual de prosperidade que eles falam da esmeralda mas é nosso esse ritual de prosperidade eu gosto que cada vela que você acenda de cada cor você mentalize todas as pessoas que você puder mentalizar na cor da vela que você está acendendo do dia porque nós temos que ajudar a todos a todos que nós pudermos a se reorganizar se reenergizar se reconstruir então se a dourada é amarela pense em todos envolto nessa fumaça amarela se é a branca a branca e não tem necessidade de sempre ser as mesmas pessoas quem vocês puderem lembrar porque cada pessoa quando você entra nessa sintonia está precisando energeticamente na cor da vela que você está acendendo um dia se vocês quiserem façam a prova mentalize algumas pessoas e depois se tiver oportunidade pergunte se ela tinha algum problema relacionado à cor da vela que você acendeu ela vai falar eu estava mesmo com um probleminha porque é sintonia então você vai lembrar e você vai ajudar a nos ajudar a ajudar essas pessoas a limpar a sua casa a limpar a casa deles a limpar energeticamente a reequilibrar isso é um trabalho espiritual nosso e de cada um que procura os espíritos de cada um que procura Jesus para se curar cada um cada um de nós que vocês sejam sempre bem-vindos em nossa casa salve Jesus salve Maria Santíssima muitas graças a todos graças abençoe amigas